Bom dia Marcelo, bom dia irmãs, bom dia irmãos que nos acompanham na TV Horizonte. É uma alegria estarmos reunidos aqui neste último dia do mês de agosto, um mês em que rezamos pelas vocações, pedindo que o Senhor derrame a sua graça sobre todos nós batizados, batizadas, de sermos perseverantes no chamado, perseverantes na resposta de amor que o Senhor dirigiu a todos nós. O evangelho de hoje é tirado do livro de Lucas, no capítulo 4, versículos 38 a 44. E nesse evangelho nós encontramos a sogra de Pedro prostrada na cama devido a uma febre. Aqui a febre nós não nos perguntamos pelas causas fisiológicas dela, mas nós tomamos a compreensão do tempo de Jesus que essa febre, e que esse estado de prostração era proveniente de um espírito mal. Entendia-se isso, que algo a possava da pessoa, elevava a temperatura e a deixava prostrada. Então essa compreensão de que febre era uma influência maligna e a ação do Senhor que cura aquela mulher da febre, do poder do mal, é algo que fala-nos do poder de Deus de em tudo nos libertar, de em tudo nos colocar a serviço. Por que nós podemos tomar essa compreensa? Porque a sogra de Pedro, imediatamente curada pelo Senhor Jesus, ela se coloca a serviço do Senhor, a serviço dos discípulos. Todos nós, a todo momento, pedimos que Deus venha sobre nós, que o Senhor nos cure de todas as nossas doenças, de tudo aquilo que nos impede de vivemos a nossa fé, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos livre do mal. Agora pedimos isso não numa atitude egoísta, numa atitude de fechamento, numa atitude de quem só olha para si mesmo. Pedimos vida, pedimos saúde, pedimos proteção contra o mal, para permanecer no serviço a Deus. Pedimos isso para que possamos, como pessoas livres, curadas, nos colocarmos no serviço. E esse tema do serviço, ele é extremamente necessário, nesse último dia, em que, durante o mês, a igreja meditou, contemplou sobre o tema das vocações. Vocação é serviço. Vocação é entender que o Senhor coloca cada um de nós de pé, pela graça do batismo e de pé, como batizados, batizadas, estamos atentos a tudo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor espera grandes coisas de todos nós. O Senhor espera de todos nós generosidade. O Senhor espera de todos nós um coração apaixonado pela vida, pelo reino de Deus, um coração apaixonado pela igreja. E qual é a nossa resposta ao Senhor que nos tirou pelo batismo, do pecado, da morte? O Senhor que, pelo batismo, nos colocou de pé, como a sogra de Pedro? É a atitude do serviço. Que nós, irmãs e irmãos, sempre nos entendamos como servidores, como servidoras de Deus, como pessoas que, diante de tantas necessidades, diante de tantos desafios, sempre dizem sim para a vontade de Deus, que nos deu vida, que nos deu liberdade. O Senhor Jesus que é o sentido das nossas vidas. E o Senhor, que é o sentido das nossas vidas, aquele que, pela graça do batismo, nos uniu de um modo muito particular, muito íntimo ao seu amor, espera, ele conta com a nossa generosidade, ele conta com o nosso amor. Por isso, irmãs e irmãos, peçamos ao Espírito Santo, a graça de sempre sermos servidores, servidoras de Deus, no reino de Deus, que já está no nosso meio, mas ainda não alcançou a sua plenitude. Que venha sobre todos nós, irmãs e irmãos, que estamos unidos, reunidos, neste importante canal de comunicação, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos dê a paz.